A Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora de hoje a Operação Corpus Christi 2021. A operação, que segue até domingo, irá priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do país. A operação consiste num reforço de efetivo garantindo segurança com cidadania nas rodovias. A nossa missão é que o usuário da rodovia chegue ao seu destino com conforto, com tranquilidade, que as cargas possam fluir ao longo das rodovias sem problemas, sem maiores percalços. Mesmo de ser um momento marcado por restrições e medidas preventivas durante a pandemia, a PRF está preparada para um aumento do fluxo de veículos. Por isso, os policiais reforçarão trechos estratégicos. Faremos, sim, um reforço da fiscalização de excesso de velocidade, fiscalização de excesso de peso, vamos fazer também testes de etilômetro. Tudo isso está no planejamento operacional para esse feriado. Nós estamos com o reforço de nosso pessoal, equipes dedicadas para essa operação, para que o usuário consiga ir e vir sem maiores problemas, sentindo o conforto e o apoio necessário quando for o caso, se deparando com alguma interrupção, com algum acidente. O nosso telefone é 191. A gente sempre pede que, estando em rodovia federal, nos informe sobre algum evento adverso, alguma situação extemporânea. O policial orienta para quem vai pegar a estrada neste feriado. A gente sempre recomenda que o condutor faça um planejamento para a sua viagem. Ele não saia assim sem fazer uma revisão do veículo, verificar condições de pneus, se tem combustível suficiente para chegar ao seu destino, fazer paradas para um recuo. Isso tudo faz com que a viagem tenha maior probabilidade de êxito. Sem contar que a gente recomenda. Se precisou fazer o descanso, faça o descanso, pare. A grande preocupação é a impaciência do condutor. Às vezes a gente está ali se deparando com uma possível ultrapassagem. Se você não tiver a garantia de visibilidade, se há uma restrição por tempo adverso, nevoeiro, enfim, não faça a ultrapassagem se você não tiver a garantia, a segurança necessária.